Tá preparado pro resultado? Tô sim. Se der negativo, como é que vai ser? Aí não tem problema não. E se for positivo? Aí, normal. Você já registrou a criança, né? Isso, desde quando ela nasceu. Luzia, o Ailton é ou não é pai dessa criança que hoje tem 4 anos de idade? De acordo com 23 lojas analisados, foram observados 14 lojas de exclusão alélica. Ou seja, conclui-se que o suposto pai, Ailton Chaves de Oliveira, não pode ser considerado o pai biológico do filho João Micael Chaves Gonzaga. Você não é o pai dessa criança. A Luzia vai te entregar o resultado. Você registrou a criança, você acreditava que fosse o seu filho, né? Você não é o pai da criança. O pai provavelmente deve ser essas pessoas com quem ela teve relacionamento quando você estava viajando. Se, caso ela quiser, né, Luzia, fazer a investigação, você pode fazer. Se você quiser tirar o seu nome da certidão, é só buscar a justiça agora. Se não quiser, é o problema. Sim, justamente. O problema é que a criança é apegada demais e eu tenho amor por ela mesmo. Você gosta muito dessa criança? Isso. E ela tem muito amor por mim. Você gosta muito dessa criança? A criança tem muito contato com você. Exatamente. É o que a gente fala sempre, né, o Ares? Assim, é um exame técnico, tá certo? Ele não é o pai biológico, mas é o pai de coração, é o pai que criou. Isso. Inclusive, hoje, ela tem um namorado que... Ela diz que é namorado, mas segundo a investigação, que provavelmente ela já está morando com o cara na própria residência do pai dela, com a mãe dela. Você quer deixar algum recado para ela, deixar algum recado para alguém? Não, é a minha consideração, o meu respeito, tanto por ela, por a família dela e tanto por a minha família também, que estava me impressionando para fazer a pressão, para fazer esse DNA, né? Então, eu resolvi fazer, porque devido a falança, a falança, no sentido de eu não ser o pai biológico da própria irmã dela, eu se sentir impulsionado a realizar esse teste de DNA. Então, infelizmente, você não é o pai dessa criança, mas como a Luzia falou, você não é o pai biológico, mas pode ser o pai afetivo. Isso. Porque pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Talvez o amor que essa criança tem por você, seria até maior que se ela fosse um filho biológico. Então, a criança não tem culpa de nada. Então, você continua, né, Luzia, com esse amor com essa criança, continue dando atenção para essa criança, porque ela não tem culpa de nada. E se essa criança te ama, continue amando essa criança. Inclusive, Oluar, eu acho que a criança tem quatro anos, tem vezes que ela chega na gente e fala, você não é meu pai, tem vezes que fala com uma mãe também, você não é minha mãe, dá pressão que aonde a criança convive, tem alguém... Falando isso para ela, né? Exatamente. Colocando na cabeça de uma criança, né? Então, faz o seguinte, você não é o pai biológico, mas fala assim, eu sou o pai afetivo. Porque, na verdade, o pai biológico é aquele que faz, nem sempre quem faz cuida. O afetivo não é aquele, eu escolhi amar alguém. Então, você, Pico Docentino, escolheu amar essa criança, é diferente. Você quer deixar um recado para a criança? Eu quero deixar um recado aqui para o meu filho, João Micael, né? Que eu amo muito ele, apesar dessa notícia, né? Que eu não sou pai biológico, mas eu continuo amando você, meu filho. Você é tudo na minha vida. Tanto como eu amo você, eu amo o meu filho, Isaac, também, que tem 16 anos, né? E lembrando para você que, às vezes, critica quem assume um filho que não é biológico, né? Pai, repito, não é aquele que faz. Porque tem muitos pais que fazem, mas não cuidam. Pai é aquele que ama, de fato. Então, não se sinta triste, não, porque você tem uma criança que te ama. Abraça essa criança, tá? Infelizmente, essas coisas acontecem, né? E se caso a mãe, né, Luzia, queira saber quem é o pai, fazer o exame com outra pessoa, a gente vai fazer o exame. Inclusive, Valora, isso aí que você está falando, a criança precisa saber também a realidade de quem é o pai biológico, também, né? Mesmo que eu sou o pai efetivo, a criança tem de saber, porque a criança... É o direito dela, né? Tem quatro anos, tá crescendo, tá escutando conversas de aguém, até mesmo aonde ela convive de gente adulta, porque não há capacidade de uma criança de quatro anos chegar na gente e falar, você não é meu pai, você não é minha mãe. Então, dá pressão que tem a aguém. Ela pode estar sofrendo essa questão em casa. Ó, Ailton, eu quero desejar boa sorte pra você, repito, ame muito essa criança. E a criança tem o direito, e você, como um pai afetivo, pode ajudar nessa busca, né, Luzia, pra criança saber quem é o pai verdadeiro e pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado, Ailton. Luzia, muito obrigado, viu? Obrigada, Aluário. Boa tarde pra você. E agradeço também, Aluário, você e todos os colaboradores da Rede Record, a Janaína também, que esforçou muito pra mim estar aqui. E agradeço muito a Luzia do laboratório também, que nos ajudou, que Deus abençoe muito vocês e a Rede Record. Muito obrigado, viu, Ailton. Obrigado, Ailton. Luzia, muito obrigado. Obrigada, Aluário. Pode acompanhar por aqui.